Não, a cirurgia não é para emagrecer, a cirurgia é para ajudar. A gente fala que a cirurgia tem a finalidade de ajudar, assim como um SPA ajuda, assim como que um outro método também possa estar ajudando a pessoa a atingir o seu objetivo. Por quê? A cirurgia vai ajudar, mas não adianta nada uma pessoa fazer um procedimento cirúrgico e depois, no pós-operatório, fizer tudo errado. Isso daí vai fazer com que essa pessoa pode voltar a ganhar peso, pode voltar a ter as doenças novamente. Portanto, a cirurgia tem a finalidade de ajudar. A cirurgia tem um efeito metabólico, ela melhora as doenças, ela diminui o tamanho da capacidade do estômago, mas nada disso adianta se a pessoa não estiver habilitada, se ela não estiver entendendo que a parte dela é muito importante para o sucesso final do tratamento cirúrgico. A cirurgia tem um efeito metabólico, ela é muito importante para o sucesso final do tratamento cirúrgico.